Agora um assunto, vamos falar de transporte coletivo? Depois de pouco mais de um mês de lançamento, já tendo aí vários casos de bloqueio do bilhete único, foi lançado aí como uma grande solução e vários bilhetes estão sendo bloqueados. O Tarcísio Abreu, que é presidente da CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, está comigo aqui e vai falar sobre esse assunto. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Vou voltar com você aqui. Conta pra gente o porquê que esses bilhetes estão sendo bloqueados. O que está acontecendo, Lóris, é porque antes, quando eu tinha um cartão fácil, muitas pessoas utilizavam esse cartão para duas, três pessoas. Você precisava, era livre o uso. E agora, com o bilhete único, com reconhecimento facial, esse cartão é pessoal, ele é intransferível. Então, toda pessoa que tem o seu cartão, se a pessoa ainda não tem o cartão, a recomendação é que faça, que retire o seu cartão. Nós estamos preparados para isso. Então, a recomendação é essa. Você não pode mais utilizar o mesmo cartão para duas, três pessoas, porque o cartão é pessoal, ele é intransferível e ele tem o reconhecimento facial. Então, toda vez que a pessoa fizer o uso indevido, que não for ele o dono do cartão, automaticamente o seu cartão será bloqueado por uso indevido. Isso quer dizer o seguinte, a pessoa passou na catraca, fez o reconhecimento, aí vai passar para um colega, para um amigo, aí o sistema é bloqueado. É exatamente isso. Então, o primeiro uso, ele sempre autoriza o primeiro uso, mas daí em diante, ele bloqueia automaticamente. E esse primeiro bloqueio fica bloqueado por sete dias. O segundo uso indevido, por 15 dias. Isso fez parte da regra do produto. Estamos fazendo isso exatamente para evitar o volume de fraudes, o uso indevido. É um trabalho de conscientização. E nós fizemos um pedido maior até de cartões, para que a gente não tenha falta do cartão, que a pessoa possa retirar com facilidade. Hoje, na loja, em todos os terminais ou pontos de venda, você pode retirar um cartão para você, de forma fácil. E o primeiro cartão, ele é gratuito, ele não é cobrado. Então, tem muita facilidade. O que a gente precisa é só realmente acostumar com essa nova utilização. Porque o bilhete único, como dá essa liberdade, dá essa autonomia, o ideal é que todos nós tenhamos o cartão bilhete único para poder utilizar e fazer uso das suas viagens. Presidente, eu vou fazer uma pergunta, não sei se ela é forte ou não, mas eu vou perguntar. Boa parte, não vamos generalizar, né? Boa parte dessas pessoas que tiveram o cartão bloqueado, tentaram vender crédito, tentaram vender, cobrar de pessoas para passar na catraca ou como é que é? Também, a gente tinha um costume de muitas vezes a pessoa vender o crédito, tinha o crédito no cartão e comercializava esse crédito. Fazia isso de forma, com um mercado muito forte, paralelo para poder comercializar esses cartões. E o que a gente quer agora é que a pessoa use realmente o cartão dentro do sistema de transporte. Por isso que a gente está realmente acompanhando, controlando. Existe essa fiscalização, esse controle maior e o cartão é intransferível. Então, a gente não quer realmente que a pessoa fique nesse comércio que existe hoje, mas sim que faça uso do transporte. Nós estamos com todo esse projeto, você sabe muito bem, Olores, a gente tem conversado muito sobre isso, de adquirir novos ônibus, de ter mais viagem, de renovar os terminais, os abrigos também, voltar com o Citibus 3.0. Então, tudo isso faz parte de um projeto que a gente quer que as pessoas agora utilizem e façam realmente o uso do seu cartão bilhete único. O passe livre do trabalhador que lançamos essa semana, o trabalhador agora com direito a oito viagens durante o dia, 240 viagens durante 30 dias, usando sábado, domingo, feriado. Então, realmente, são muitos benefícios para que a gente possa incentivar os nossos usuários e as pessoas que ainda não utilizam a realmente utilizar o transporte coletivo. Quem teve o cartão bloqueado? Tem que fazer o que, presidente, para tentar retomar esse serviço? Ele precisa ir à loja do Citibus, lá na Rua 4, e fazer o desbloqueio desse cartão, para que ele possa voltar a utilizar. Foi feita toda uma preparação das equipes para que a gente possa fazer isso com mais rapidez e agilidade. Porque, realmente, a gente, quando lançou o produto, a gente imaginava que algumas pessoas, às vezes até por falta de informação também, poderiam utilizar de forma indevida, porque ele estava acostumado a utilizar dessa forma. Então, a gente já estava preparado para isso e, hoje, a loja que faz o atendimento já está preparada com mais atendimento, com mais pessoas para poder dar esse suporte. Presidente, quem tem um filho, por exemplo, está ali a senhora, o senhor tem um filho, vai andar de ônibus. Cada um tem que ter um cartão? Cada um. O cartão, Olalhos, ele é pessoal e intransferível. Por quê? Ele tem o reconhecimento facial. Se a pessoa ainda não tem, não fez o seu cadastro, esse cadastro é feito automaticamente. Então, quando eu uso a primeira vez o cartão, ele faz, ele coleta aquelas imagens e ele registra isso como aquele cartão sendo daquela pessoa. Então, o ideal é que cada pessoa tenha o seu cartão, faça uso do seu benefício de forma individual. Então, está aí. A orientação, então, é não tente passar outra pessoa, nem tente vender crédito, porque senão vai bloquear. Então, o primeiro bloqueio, sete dias bloqueado. O segundo bloqueio, quinze dias. Exatamente isso. Então, fica aí. Você que teve o sistema bloqueado, vai lá no Patano Center, ali na parte baixa, na Rua 4, você vai resolver o seu problema. Então, deixa um recado presente para as pessoas que ainda estão se acostumando com esse novo sistema para evitar o bloqueio do cartão. O nosso recado, Olalhos, é que o nosso usuário retire o seu cartão, faça uso do seu cartão da forma correta, não da forma indevida. Então, o cartão, ele é pessoal, ele é intransferível. Ele tem, hoje, o reconhecimento facial para que seja utilizado. Então, que cada um, se não tem o seu cartão, procure qualquer terminal, ponto de venda, retire o seu cartão. O seu cartão é gratuito. Você pode fazer isso de forma gratuita. Então, não tem nenhuma dificuldade. O processo é simples, rápido e você pode fazer uso de todos esses benefícios que estão aí fazendo parte dessa nova transformação do transporte público coletivo. Encerrando, então, esses cartões bloqueados foram por mau uso. Mau uso, mau uso. Nós tivemos 17 mil cartões bloqueados no total. Hoje, nós temos só 1.500, porque a maioria das pessoas já foram à loja, já procuraram, já fizeram o seu desbloqueio e já voltaram a utilizar. Obrigado, né, Tarcísio Abreu, que é presidente da CMTC. E vamos obedecer, né, gente, porque lá vai fazer a leitura do seu rosto. Se você passa, passou. E você vai tentar passar outra pessoa, o sistema vai bloquear o seu cartão. Então, cada pessoa tem que ter o seu cartão, cada pessoa tem que ter o seu cartão e não passar, não tentar vender crédito, como acontecia antigamente, porque senão o cartão vai ser bloqueado e aí o sistema vai bloquear o cartão aí.